Fala galera, tudo bem? Essa aqui é a luva FitX, na versão dedo inteiro É uma luva que tem os dois dedos indicadores com todo screen Ela é corta-vento, tá? Não é impermeável Ela tem proteção nos calos Tem um relevo aqui no dedão e no dedo indicador É bem leve, gostosa para o dia a dia E ela também tem essa versão que é a versão meio dedo Aqui são os puxadores para você puxar ela sem precisar se matar aí O fechamento dela é velcro, tá? Tanto dá com o dedo inteiro como a meio dedo É um velcro que eles mudaram esse velcro aqui Que ele tinha um problema de desgastar muito rápido Tá aí, a gente tem as duas versões Quem quiser vir ver é Rua Pamplona 932 O nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Beleza? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí também Para você comprar pelo link, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Galera, fica com a gente Manda aí a sua opinião sobre essa luva Se você já usou, tá bom? É isso aí, abraço! Tchau! Tchau!